Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani Viana do canal Gosto Feminino e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que vocês amam. Presentinhos e comprinhas para o Javi. Ele já tem algumas coisinhas, então já vou mostrar pra não deixar acumular. E eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, mas é do ar-condicionado. Tá um calor absurdo. Olha o sol. Mas eu gosto, porque tava chovendo bastante, sabe? E aí agora tá esse solzinho. Fica aqui, ó, pegando solzinho. Ai, tá gostoso, viu? Tá gostoso, mas tá quente. É, vamos... Olha só a bagunça que tá esse quarto. Nossa senhora, eu tenho feito, sabe, uma arrumaçãozinha, mas eu tô deixando tudo bagunçado. É arrumação assim, por exemplo, isso aqui no chão. Sandália, roupa, é tudo coisas que não servem mais na maia. Aí eu vou doar. É... Ai, tá assim, tá assim. Tá tudo bagunçado, mas eu vou mostrar agora pra vocês. O quê? As roupinhas do Javi. Ai, gente. Que coisa fofa. Vamos lá. Ai, vamos começar. Calma aí, eu vou virar a câmera que é mais fácil, né? Aqui está o Ted dormindo, né? Colocando inveja em muita gente que está trabalhando. E ele está dormindo pleno no ar-condicionado. Vou mostrar o que ele já ganhou. Gente, essa aqui foi a primeira roupinha que ele ganhou. Foi a única coisa que ele ganhou antes da gente saber o sexo. Aí ele ganhou isso aqui de uma amiga minha, da Mayara. Copa reduzida e autenticada de papai e mamãe. É tamanho P, tá? Muito fofinho. A gente não sabia o sexo, então era bem unissexy essa. Agora, a gente já sabe o sexo, né? Que é o Ravizão. E aí ele ganhou da tia dele, da Carol. Este, ó, gente. Olha isso. É de pezinho fechado. Sou muito apaixonada da Cartes. De zero a três meses. Olha que lindo, gente. Que coisa mais linda. Ai, é muito gostosa. Sério, a roupa da Cartes é muito gostosa. E ele ganhou isso aqui também, da tia dele, da tia Carol. Esse já é de três a seis meses. Eu amo quando ele ganha roupa de tamanho diferente, né? Olha isso, gente. Vê se eu aguento. Vê se eu aguento esta roupa. Ele vai ser muito atleta, esse menino. Olha, muito homenzinho, né? Aí vem este bodyzinho. Ó. E a calça. E a calça, gente, tem uma bola na bunda. Ai, que coisa linda. Olha, gente. Sério, eu não dou conta. Eu não dou conta deste conjunto. Sério. É muito pra mim. Muito, muito, muito pra mim. Estou apaixonada. E também da Carol. Ela foi pro Recife e trouxe de presente pra ele. Eu ia falar de aniversário. Eu tô doida. Trouxe de presente. Esse aqui, ela falou que é nove meses. Ó. Essa saída de praia, gente. Que vem com esta parte de cima. Eu achei muito fofa, muito colorida. Eu amo roupa colorida pra criança, sabe? Olha isso. Eu não dou conta. Ó. Nove meses. Eu não dou conta. É muito lindo. Eu amei essa estampa. É bem estampa Recife mesmo, sabe? E o short. Olha isso, gente. A sunga, né? A short não. A sunga. Ó. Tem proteção. A sunga. Eu juro pra vocês que eu achei muito pequena. Eu acho que uma criança de três meses, se for gordinha, não cabe nessa sunga aqui, não. Mas, eu posso usar a sunga quando ele for menorzinho, com dois mesinhos, pra tomar banho de sol. Enfim. Tomara que dê, né? Mas eu acho que não, porque a perninha, ó, é bem pequenininha, tá vendo? Enfim. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Esses foram os presentinhos dele. Ah, tem mais um presentinho. Calma aí. Ele também ganhou lá da titia Selma, do titio Rodrigo, este lampião muito maravilhoso. Que com certeza vai ficar aqui enfeitando o quartinho. Muito lindo. E agora, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? O que eu comprei na Renner. Isso tudo aqui é da Renner, gente. Calma aí. Voltei a câmera pra mim só pra explicar rapidinho. Essas comprinhas na Renner foi assim. Eu fui um dia no shopping muito rápido, muito rápido mesmo. E eu falei, eu quero comprar alguma coisa pro meu filho. Eu até hoje não comprei nenhum presentinho. Tava esperando saber o sexo. E agora que eu sei o sexo, eu quero comprar qualquer coisinha, sabe? Eu tava sentindo essa necessidade de comprar alguma coisa pro bebê. E aí eu fui na Renner e eu fui nas coisinhas que estavam mais baratinhas, mais em conta. E comprei, gente. Comprei algumas coisinhas. Pouca coisa, mas útil, sabe? Assim, pro dia a dia. Vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Eu sou muito apaixonada em roupa de bebê porque é muito fofo. Então, isso aqui tudo é da Renner. Aí eu vou mostrar o preço, já que eu que comprei, né? Não foi presente. Vamos lá. Ó, comprei essas meinhas aqui. Dois pares por R$ 39,90. Achei mega fofinha. Isso aqui é azul marinho. No vídeo tá parecendo preto, mas é azul marinho, tá? Comprei esse casaquinho de moletom. E qual o tamanho dele, gente? Três a seis meses, R$ 49,90. Essa cor aqui, azul marinho, eu pensei assim, gente. É um casaquinho que vai combinar com tudo. Então, é importante ter um casaquinho, sabe? De cada tamanho. Que aí usa com tudo, se tiver frio. Enfim. Esse aqui, ó, comprei R&N. É muito pequeno isso, gente. Sério. É muito pequeno. Aqui. É muito pequeno. Sério. É muito magrinha. Criança tem que ser magrinha pra caber aqui. R$ 49,90. Zero a três meses. Eu tenho uma dúvida. Zero a três meses é P ou R&N? Porque eu sempre fico na dúvida disso. Mas eu achei o preço bom, R$ 49,90. E vem dois bores brancos. E o bore branco cabe com tudo, né, gente? E se tiver friozinho, dá pra botar o bore com o casaco. Então, por isso que eu comprei o casaco. É, comprei também. Isso aqui é R&N, ó. Gente, é muito pequeno. Aqui, ó, tá vendo? É de calorzinho. Eu lembro que a Maia sentia muito calor quando ela era pequenininha. Eu não deixava a Maia toda encasacada, sabe? Aí eu comprei este bore. E se tiver frio, eu coloco um casaquinho por cima. Então, assim, vai conseguir usar do mesmo jeito. Foi R$ 29,90. Zero a três meses. Ó. Muito pequeno. Aí eu comprei este short, que também é de zero a três meses, pra poder fazer conjunto. Que também foi R$ 29,90. Gente, eu amo tanto essa cor, que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu amo essa cor. E eu amo esses shortinhos, assim, ó. Porque são muito confortáveis pra bebê, sabe? Bem molinho, não tem nada na bundinha. Ele é bem de homenzinho mesmo. Amei. Ó. Comprei este outro bore, bem verão. É de zero a três meses. Engraçado. Eu pensei que eu tinha comprado esse de três a seis. É de zero a três também. R$ 29,90. Ó. Gente, é muito homenzinho, né? Achei muito lindo. Combina com casaco. Perfeito. E comprei esta calça, que eu amo essa cor. Que também tem esse aqui, azul marinho. Combina. Gente, sério. Parece que é conjunto, mas não é. Eu comprei separado. Ó. Tudo combina. Comprei tudo combinando. Esse aqui é tamanho zero a três. Também R$ 50,00. Olha aqui, gente. Olha isso. É saruel. É saruel. Eu não consigo dar conta desta calça. Eu amo tanto essa cor. Eu amo as cores terrosas, sabe? Assim, mostarda, cor terra, azul marinho. Eu amo. Então, eu acho que Ravizinho vai ter muito lookinho com esta cor. E, por outro lado, eu também gosto de roupas alegres, assim, de vez em quando. Ai, acho lindo, gente. Acho lindo. Isso é tudo que Ravi tem até hoje. Ó. Tudo que ele ganhou, tudo que eu comprei. Estou apaixonada em cada detalhe das compras. Bom, gente. Isso é tudo que o Ravizinho tem até hoje. Fiz umas comprinhas na Black Friday. Que, assim que chegar, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão pirar comigo. Sério. Vocês vão pirar. Estou muito apaixonada. Me segue no Instagram. Daniela Underline Viana. Porque lá eu dei dica de onde comprar na Black Friday. De roupinhas, sabe? Eu estou sempre por lá. Sempre, sempre, sempre. Dando dicas para vocês de onde comprar, de produtinhos que valem a pena. Enfim. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Tem conteúdo aqui toda semana. Estou amando esta nova fase. Eu estou grávida. Ó. Daqui. Depois eu faço um vídeo mostrando a barriga, né? Porque não deu para ver nada. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.